E aí rapaziada do canal, tô de volta Tô entrando na minha alta conta Olha o tom de armanja que eu tenho já, rapaziada, ó Olha só do que pesado Ganhei dois cubos mágicos, rapaziada, ó Ah, eu peguei o cartãozinho de piscante porque eu tava ganhando Isso é uma parte da minha sala aqui, a gente vai ver Fanteadinha, essa parte aí eu tava aqui, minha squad Meu amigo da minha sala aqui, a gente tá jogando É o facção, facção, uma vez de oito, sete, é E no meu pescoço, outro escadinho de ouro Subi pra diamante dois, rapaziada E aí a galerinha, rapaziada Tô gravando tudo aqui E aí a galerinha, eu tô gravando tudo aqui, tá? E se Deus abençoar Bora pular na... Bora subir só a capa, vai galera Ixi, pulou aí, ó O número quatro Eu tô gravando tudo aqui, gravando tudo aqui Eu não sorry for, eu sou to Futa Puta Puta E se Deus abençoar e no meu pescoço, 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 E aí galera, Já vai deixando seu like aí ó, E no meu pescoço, 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 Vou jogar na minha alta conta, galera Pra vocês verem que eu sou gemadão Vou sair aqui Vou deixar ela aqui Legenda por Sônia Ruberti